Fala, turma! Belezinha? Meu nome é Lucas Calazans, professor de Matemática da Rede Cromo de Ensino e agora nós vamos corrigir a questão 147 da prova amarela. Vem comigo, vamos ver o enunciado. Um jardineiro dispõe de K metros lineares de cerca baixa para fazer um jardim ornamental, ou seja, o perímetro é K metros. O jardim delimitado por essa cerca deve ter a forma de um triângulo equilátero, um quadrado ou um hexágono regular, ou seja, polígonos regulares. A escolha será pela forma que resulte na maior área. O jardineiro escolherá a forma de... então vem comigo. Primeira coisa, vamos analisar caso a caso. Então, no caso do triângulo, se o perímetro vale K, cada ladinho vale quanto? K sobre 3. Vamos calcular a área do triângulo equilátero nesse caso. Vai ser o lado elevado a 2 raiz de 3 sobre 4. Aplicando a propriedade potência, nós vamos ter K elevado a 2 sobre 9 vezes raiz de 3 sobre 4. Realizando a divisão envolvendo as frações, nós temos K ao quadrado raiz de 3 sobre 36. E isso aqui é aproximadamente 0,04K elevado a 2. Ótimo! Agora nós vamos analisar o quadrado. O quadrado possui quatro lados com o mesmo comprimento. Então, eu pego o perímetro K e divido por 4 para descobrir a medida do lado. E a gente sabe que a área de um quadrado é o lado elevado a 2. Então, K sobre 4 elevado a 2, K ao quadrado sobre 16. Isso é a mesma coisa de aproximadamente 0,06K elevado a 2. Ótimo! E para a gente fechar, nós temos que no hexágono regular, eu tenho seis lados, todos com o mesmo tamanho. Se o perímetro é K, o valor do lado vale quanto? K sobre 6. Então, aplicando a fórmula da área do hexágono regular, nós temos seis vezes o lado do hexágono elevado a 2 raiz de 3 sobre 4. Manipulando um pouquinho, nós vamos encontrar K ao quadrado raiz de 3 sobre 24, gira em torno de 0,07K ao quadrado, sendo a maior área analisada comparada com as outras duas. Sim? Podemos, então, afirmar que o hexágono regular vai ter a maior área. E se você observar, vai ser K ao quadrado raiz de 3 sobre 24, letra A de amor. Um beijo para vocês e até o futuro. Tchau, gente!